Você está pronto para levar para casa seu próprio cachorro, mas lutando para encontrar bons nomes para o Shih Tzu. Continue assistindo porque eu vou te passar uma lista com os melhores nomes para cães da raça Shih Tzu, macho e fêmea. Antes de eu começar, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, isso é muito importante para o canal. Charles, Max, Companheiro, Jack, Scully, Odi, Malo, Alfie, Brody, Leo, Ernie, Shewia, Azul, Gismo, Mickey, Scrappy, Frankie, Roscoe, Chance, Marley, Fim, Louie, Jax, Anki, Percy, Henrique, Barclay, Pachez, Kudi, Mupi, Wale, Spuri, Fergus. Da mesma forma se você tem uma fêmea de Shih Tzu, esses nomes são fofos e doces, assim como a raça. Gigi, Margarida, Shui, Oliva, Zuei, Lire, Apoula, Maisie, Azel, Magia, Petunha, Mola, Ana, Ema, Jojo, Lucas, Pipe, Gigi, Gertrude, Lucy, Dakota, Dixi, Josie, Paisley, Mia. Salgueiro, Salgueiro, Luna, Itzi, Maci, Madizon, Zuei, Fuzia, Sopi, Kona, Amelia, Sari, Nala, Febe. Bom gente, se você gostou desse conteúdo, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E se você está procurando uma maneira eficaz para corrigir os maus comportamento e adestrar o seu cão, conheça o guia que está ajudando muitos donos de cães. O link está aqui abaixo no primeiro comentário. Até mais e fique com Deus.